E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal ZabotFoot. Família, hoje eu vou reagir a mais um react do Foot Paródias. Eu vou reagir a paródia Brasil faz 4x0 no Peru e CR7 sem Coca-Cola dá show. Paródia preta do cabelo cacheado. É isso aí, não sei quem canta essa música, galera. Mas eu acho que vai estar bem embaçado aí porque o Brasil amassou aí o Peru aí e o Cristiano Ronaldo deitou contra a Hungria, fez 2 gols, tornou o maior artilheiro da história da Eurocopa, cara. E também o cara que participou 5 vezes da Eurocopa, quebrou 2 ou 3 recordes na mesma partida. Família, antes da gente pro react, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like que me ajuda demais, beleza? Ativa o sininho aí também e tamo junto. Agora, vamos aí pro react e vamos ver como é que essa paródia aí ficou. Tem jogado sem mesmo, hein? Tem jogado sem mesmo. Beba água, famílio. Beba água, é sério. Ah, tá aí essa música. Ah, conheço sim. Então é sim. Ó, imitou o Freds. Um golaço do anão aí, família. Empatou, cara. Ó o Chile, com a moda gentilinha. Ó. Nossa, ele deitou, cara. Ele perdeu um pênalti, mas deitou. Nossa, que golaço que o Galvez fez, cara. Com o Bruno, o Bernardo, o Silvio e o Cristiano Ronaldo. O gajo é brabo. Só nesse jogo, quatro recordes quebrados. Quatro, falei três, galera. Foi quatro. O melhor da história, família. Deixa o like aí e escreve no canal também, galera. Ó, meti uma gingada aqui, ó. Ó. Ó, cara. Graças a Deus, ele vai ter que sobreviver. Ele vai ter que usar a CD, galera. É um desfibrilador no coração. Nossa. A Alemanha tá... Não é mais a mesma Alemanha. E a França é favoritaça pela Eurocopa, galera. Nossa, é verdade? A Itália tá voando. Nossa, essa Eurocopa tem muita pra rolar, galera. Ah, só jogão. Só o Alexandre e o Finsu, cara. Um pombo, muito. E o Brasil já tá até classificado. E aí, é, ó. Boa. O Brasil deitou, amassou o peru aí. E vai ser campeão. Galera, vim da paródia. Então, deixa aí nos comentários se você acha que o Brasil vai ser campeão da Copa América. E quem que você acha que vai ser o campeão da Eurocopa. Beleza, deixa aí que é muito importante. Também deixa aquele like e inscreve no canal. Então, beleza, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do react aí. E tamo junto. Falou!